O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor Feliz o homem que respeita o Senhor E que ama com carinho a sua lei Sua descendência será forte sobre a terra Abençoada a geração dos homens retos O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor Ele não teme receber notícias más Confiando em Deus, seu coração está seguro Seu coração está tranquilo e nada teme E confusos há de ver seus inimigos O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor Ele reparte com os pobres os seus bens Permanece para sempre o bem que fez E crescerão a sua glória e o seu poder O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor O coração do justo é firme e confiante É firme e confiante no Senhor O coração do justo é firme e confiante no Senhor O coração do justo é firme e confiante no Senhor É firme e confiante no Senhor